Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos, eu sou o Ogro e hoje nós vamos falar de movimentação durante a trocação. Aqui na minha mão eu tenho um rifle com loadout próprio do Warzone, é um supressor monolítico, cano estendido, granadeira, empunhador de comando e o pente estendido, com uma lentezinha mini refletora militar, normalzinha. É um rifle M4 pronto para Warzone. Nós vamos falar por que esse tipo de rifle está caindo em desuso, por que as submetralhadoras estão dominando, mais um motivo para as submetralhadoras dominarem. Enfim, quando você joga com o rifle M4 no multiplayer, e o rifle M4 foi dominante durante muito tempo no multiplayer, você não precisa colocar attachments como supressor monolítico e a coronha granadeira para estender o range dos seus tiros. Logo, você consegue trabalhar um pouco mais a sua velocidade de movimento, a sua velocidade de movimento ao mirar. Então você tem uma característica muito interessante que é presente nas armas, que é a velocidade de strafe, a velocidade de movimento enquanto você mira. Dá para perceber que ela fica muito lenta, tanto para puxar a mira, já fica um pouco lenta, quanto para fazer o strafe enquanto você mira. Não preciso falar que quanto mais parado você fica, quanto mais lento você fica enquanto você atira, mais fácil você é de se tornar um alvo, mais fácil você é de tomar um tracking na sua cabeça, do seu oponente te alvejar e te derrubar com facilidade, de dois oponentes abrirem fogo contra você e você não conseguir se mover para trás no cover, etc. Bom, a empunhadura de comando intensifica esse processo de deixar a sua movimentação mais lenta. Ele tira a velocidade de movimento e, consequentemente, como a velocidade de movimento ao mirar é uma porcentagem da sua velocidade de movimento total, você fica essa lesma aqui. Então, se você tira a empunhadura de comando do fuzil M4, você vai ver que o recuo dele fica bem controlável, não é gostoso, não é legal, fica um fuzil bem à curta distância, o que não é o propósito de um rifle de assalto. Então, essas configurações de rifles de assalto, elas estão caindo em desuso. Para fazer uma comparação, eu puxei aqui a MP7, tudo bem, é uma outra categoria de armamento, eu sei disso, mas é só para dar essa diferença gritante na velocidade de strafe, tá? Então, nós temos aqui o nosso alvo, olha só a velocidade com a qual eu me movo de um lado para o outro, né? Eu sou um alvo muito mais difícil de ser acertado. Durante um tempo, eu até me perguntei, e eu, sei lá, tinha costume, por exemplo, de na hora de atirar, eu abaixar para fechar um pouco mais minha mira, para anular um pouco mais o meu recuo, jogava com rifles de assalto, mas depois de ver os jogadores profissionais jogando, se vocês quiserem tomar o Nino, por exemplo, como a sua referência, o cara é um excelente jogador, você vai ver que raramente ele atira parado. Ele só atira parado quando o adversário não está vendo ele, e ele está escondidinho, tem visão clara, e ele fica lá, né, só fazendo o trackzinho parado. Mas geralmente, o cara está na frente dele e está fazendo isso aqui, ó, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, não atirem parados. É isso. Adendo, queridos, adendo. Lembra que eu falei que a MK9 Bruin é uma arma maravilhosa? Dá uma olhada nisso aqui. Pelo estado de movimento, compatível com a de um rifle de assalto, não é uma coisa de um M4. Eu diria que ela é até um pouquinho mais leve, né, em relação a outros rifles, por exemplo, a SCAR e a AK-47, perdão. SCAR e AK-47 são rifles pesados. A velocidade de puxar a mira é legal. E olha só essa velocidade de strafe. Ó. Pam, 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 pam. E a velocidade de strafe puxando a mira, ó. Suave. Suave. Se vocês compararem com a velocidade de strafe do fuzil M4, ou de qualquer outro fuzil de assalto, é uma velocidade maior. Velocidade gostosinha. E eu não estou usando essa arma sem coronha. Eu estou usando um attachment peculiar da Bruin, chamada coronha esqueleto, que aumenta muito a sua mobilidade, aumenta muito a sua velocidade de movimento ao mirar. É um attachment exclusivo da Bruin. Então, ele faz com que essa arma seja exclusivamente boa nesse sentido, já que as metralhadoras leves, que é um pouco bizarro isso, né? Metralhadora leve geralmente é pesada, mas essa metralhadora leve, ela tem um strafe speed bem gostosinho. Então, o conceito desse vídeo é um conceito básico, é um conceito bobo, que é mais eficiente, mais interessante você atirar strafando de um lado para o outro. Você pregar sua mira no cara aí, direita, esquerda, direita, esquerda. Há ouro, mas é difícil manter minha mira no cara. Enquanto eu vou para a direita, minha mira vai para a direita. Enquanto eu vou para a esquerda, minha mira vai para a esquerda. Treininho, treininho. Entra num jogo personalizado, crava sua mira na beira da porta aqui da janela e vem, ó. Enquanto eu vou para a esquerda, minha mira vem para a direita. Enquanto eu vou para a direita, minha mira vem para a esquerda. Vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Vai atirando, segurando o reculzinho. Treininho, treininho. Não é difícil de fazer, você acostuma rapidinho a fazer isso aqui. Seu corpo vai para a esquerda, mouse para a direita. Corpo para a direita, mouse para a esquerda, vem movimentando, vem fazendo o sprayzinho suave. Bom, o conceito é simples, mas como eu disse, requer alguns detalhes. Vejam que na configuração dessa MP7, nós não precisamos de cano estendido, deixar uma um pouquinho mais pesada. Eu uso porque eu tenho frescura, é um pouquinho mais de extensão de dano. Ela fica versátil, assim como um fuzil de assalto, tem ali 20% mais de alcance. Eu posso usar minha MP7 como se fosse um M4, whatever. Isso aqui é frescura minha. O Nino, por exemplo, usa a vantagem mãos leves. Eu não sinto tanta necessidade. Se você quiser colocar um cabo para melhorar o recuo, pode. Whatever. Mas vejam só, coronha sem coronha. Vocês podem ver que a maioria das submetralhadoras, e grande parte dos rifles também, tem gente que usa rifles grau 556, outros rifles que tem um pouco menos de recuo, sem coronha. E aí você ganha. Velocidade de movimento, velocidade de movimento para apontar a mira. Isso é extremamente, extremamente importante, justamente para você amplificar o seu potencial de strafe. Não é à toa que a galera tira as coronhas de praticamente todos os rifles, todas as armas. Tá bom? Então prestem atenção nisso. Não é por acaso. Eu acho que muito mais importante do que você copiar o loadout do Nine Next, do AXT, do Technosh, é você entender para que cada acessório é usado. Supressor, a gente sabe para que usa. cano, a gente sabe para que usa. Carregador, óbvio, mas por que é que essa coronha é utilizada na maioria das armas? Tem quatro coronhas. Por que todo mundo tira a coronha das submetralhadoras, dos rifles de assalto, até mesmo de algumas metralhadoras leves? Para você ter essa vantagem da velocidade de movimento, velocidade de movimento ao mirar. E o que é que isso te faz ficar excelente em fazer? Strafe na frente do adversário. Diquinha, coisa básica, mas às vezes é aquela coisa básica que a pessoa não pensa sozinha, que precisa daquele estalo, que precisa daquele brother de falar, velho, você já parou para pensar que isso é por causa disso? Então, esse brother que está te dando o toque sou eu, é o ogro. Deixe nos comentários se você já usa essa técnica. Deixe nos comentários se você é como eu com um fuzil de assalto que via o inimigo, apertava control, né? É a típica mania de César. Viu o adversário, aperta control e simplesmente mira e fica aqui igual uma ovelha tomando tiro. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, é extremamente importante. Um grande beijo do ogro, até a próxima. Tchau.